...metros, velocidade de 102 milímetros por hora e a subir. Tem cuidado com os rastros de meteoro, o pão é super aquecido. Consegues ver a nave? Deves estar mesmo à tua frente. Segue o rastro de vapor. 4 mil metros, atingiste a velocidade terminal. A 30 próximo, assim que passarmos as nuvens, vamos planar abaixo do radar. 4 mil metros, atingiste a velocidade. 5 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 mil metros, atingiste a velocidade. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?